A frase de Pedro Nuno Santos, o que aconteceu esta tarde é inaceitável, foi no final do debate quinzenal com o primeiro-ministro, pouco antes de ir até São Bento para o segundo encontro sobre o orçamento do Estado, só estiveram reunidos meia hora, semáforo político na Rádio Observador com a Judite França, membro permanente da Tarde Política, com a diretora adjunta do Observador Filomena Martins e com a editora de Economia do Observador Alexandra Machado. Começamos por ti Filomena, Luís Montenegro ainda foi buscar Pedro Nuno Santos ao carro, o que não aconteceu da primeira vez, mas será que conseguiu acalmar os ânimos? A reunião depois foi bastante rápida. Sim, foram só 20 minutos e parece-me que se não houve semáforos naquela pequena subida e até à entrada, deve ter havido bastantes semáforos agora à saída para Pedro Nuno Santos, porque isto vai ser muito rápido, vamos saber agora daqui a 10 minutos mais ou menos o que é que se passou, se Luís Montenegro nos der essa promenor, mas depois do que aconteceu durante o debate ao longo da tarde, o extremar de posições para quem se vai reunir logo a seguir para tentar um acordo, deixava-me de ver que esse acordo seria muito difícil. ou seja, para quem dali a duas horas vai ter um encontro para chegar a acordo, não fala daquela maneira, ou pelo menos era isso que eu esperava, porque pareceu que esta tarde tínhamos voltado àquele domingo, àquela guerra de miúdos com os comunicados. eu não vi sinceramente dois primeiros ministros, um em funções, o outro que o quer ser, parecia um recreio. Estavam ali a debater-se, a tentar perceber quem é que fica melhor na fotografia, ou quem é que diz mais isto, ou quem é que diz mais aquilo, mais centrista para cá, mais traguista para lá, o PS parece mesmo que quer eleições já, já recusou a proposta mesmo antes de haver, a tal arrogância inaceitável, os mimos que eles estavam a trocar entre os dois líderes, não é normal, esperava-se muito mais, para quem se ia reunir a hora e meia depois. Não é de quem quer o entendimento. Não, não é, porque a hora e meia de um segundo encontro para ouvir uma nova proposta do Governo para existir, uma proposta do Governo para ouvir, mandava ao bom senso que Pedro Nuno Santos dissesse apenas que já tinha colocado as suas condições e ia ouvir. Ao mesmo tempo, Luís Montenegro, que já tinha dito que iria fazer uma proposta irrecusável, bastava ter dito que iriam conversar sobre ela dali a pouco e que depois de falarem das cedências, irem ao encontro de muitas das medidas do PS ou não, esperava obter o acordo desejado. Se Pedro Nuno veio antecipar que as suas linhas vermelhas não iam mudar e se Luís Montenegro começou o ataque antes de mostrar que fez ou que não fez cedências sem pôr em causa o essencial da sua proposta. As perspectivas eram péssimas, já eram péssimas à entrada. E depois deste encontro demorar 20 minutos, de Pedro Nuno Santos sair como se saiu à pressa, vamos ver o que diz Luís Montenegro agora, pode ser que eu tenha aqui uma surpresa, mas tendo em conta que Pedro Nuno Santos não fará declarações como fez da última vez, no rato, eu acho que as expressões de Marcelo não têm servido de nada e acho que este má figura que hoje vimos no Parlamento também não nos deixou antever nada de bem e podemos esperar, se calhar umas eleições antecipadas. Eu acho que a reunião devia ter sido às 20 horas, quando começasse o Porto e juntá-los e ficavam os dois na bancada, nunca à escola, uni-los. Nós antecipámos essa possibilidade do encontro poder prolongar-se para que os dois pudessem assistir precisamente a esse Porto, Manchester United, sempre Luís Montenegro é depo do Porto, Pedro Nuno Santos não faz, são os dois, nem isso os uniu. Podiam ficar os dois a ver o jogo, pelo menos, principalmente. E se calhar foi por isso que a reunião foi tão rápida. Tão rápida para ir em ver o jogo. Alexandre Machado, partilhas deste pessimismo da Filomena Martins e que, de facto, não vai haver apoio do Partido Socialista à viabilização do orçamento do Estado e que podíamos estar mais próximos de eleições antecipadas. Olha, se tivesse uma bola de cristal, respondi até a essa pergunta. Como não tenho... Se tivesse uma bola de cristal, estavas a fazer outra coisa, se calhar. Exato, exato. Estava a viabilizar orçamentos, se calhar. Não, estavas a investir na bolsa. A minha posição também tem oscilado, consoante a novela Orçamento 2025, se tem processado. Eu, seguramente, aqui há uns tempos quase que apostava às fichas todas de que iria haver orçamento. Houve uma altura que achei que não, que não iria haver orçamento. Continuo a achar que é possível haver orçamento. Não nos esqueçamos que há outra... O cheiro, não é? Há outro país. Há outro país. Há outro partido. Já mudaste de país. Exato. Há outros partidos. Há de vez que parece que há outro país. Sim, sim, sim. Eu acho que isto é o mesmo país. Nós é que não estávamos já habituados nos últimos anos, mas isto é claramente o país que sempre tivemos. Mas há outro partido na equação que esteve hoje muito caladinho sobre o Orçamento do Estado e eu não sei que sinais é que isso deu por André Ventura ter escolhido outros temas que não o Orçamento do Estado para depois, aliás, Luís Montenegro é que atirou ao Chega as várias posições que o partido já esteve em relação a este orçamento. Portanto, há aqui outro partido em equação e daí não... Acho que Luís Montenegro tem que o colocar na equação. Não é não até... Até, não é? Até que Cristo deixe a terra. Não é não, mas é uma votação que cabe ao Chega fazer. Há sempre a possibilidade de os deputados se levantarem na votação. Quando o Chega votou ao lado do PS, votou ao lado do PS, foi uma decisão do Chega, não E já votou ao lado de outras propostas do Governo. Mas a questão é, o ONU fica com o Chega, não fica com o Governo, não é? Pois é isso, é que... Não pode com isso André Ventura causar aqui uma armadilha ao Governo? Ah, pode. André Ventura pode tudo, não é? Por parte de André Ventura, nós esperamos tudo e o seu contrário. Portanto, eu acho que é esta incerteza em relação ao Chega que está a colocar tanto o ONU no PS, para além da linha vermelha que Luís Montenegro quis sempre traçar em relação ao Chega. Mas o ONU está no PS por causa disso mesmo. Porque André Ventura, se tivesse ido hoje a São Bento e saísse com os papéis como o Pedro Nuno Santos saiu da reunião hoje de São Bento com os papéis debaixo do braço, poderia ter dito a Luís Montenegro que sim, senhora, teria o seu sim e no dia votava contra, enfim. A imprevisibilidade do Chega chega a este ponto. Portanto, mas dito isto, neste ponto, eu estou como, olha, estou como Marcelo Rebelo de Sousa. Até ao lavar dos cestos é vindo. Sente Marcelo Rebelo de Sousa, otimista na declaração que fez hoje, acreditando que pode ser a última, mas tendo em conta a experiência de outros orçamentos, que sim, que ainda há possibilidade de estar a contar com o Chega. Também é a minha veia de negação, porque, pá, outras eleições... Sim, eu acho que nós estamos... Eu acho que os jornalistas estão um bocadinho em negação por causa disso. Pois, se bem que para mim a negação, enfim, eu prefiro umas eleições que os orçamentos de Estado, portanto, menos trabalho para ti. E tu não sabes o que ia naqueles papelinhos que Pedro Nunes Santos levava. Pode ser a proposta e ele podia ir estudá-la, pode ter pedido tempo para ir estudar a proposta. Pode ser recusável. A proposta irrecusável tem que ser estudada, não é? Não é, tem. E pode demorar tempo, estão lá números. Por isso é que eu acho que ele hoje também não fala, acho que é prudente... Bem, dizer, se vai estudar pelo menos, não é? Nos custe, é prudente, ele não... Se falasse já, queria só dizer uma coisa, que era... Não. Vou estar, é assim. Sim, sim. Havendo aqui um compasso de espera, pode querer dizer... Talvez, vamos ver. Mas eu acho que Pedro Nunes Santos está no debate de hoje e nos últimos dias tem arriscado bastante... Tens de ficar a cor, lá. Tem arriscado bastante para dar alguma volta de 180 graus e agora aprovar o orçamento. Achas que hoje... Teria de haver um grande sinal. Hoje também fez isso. Saiu de lá a dizer que o que aconteceu lá dentro foi inaceitável. Pois, isso eu também não acho, eu não consigo perceber essas... Enfim, não sei quantos debates parlamentares é que ele já travou, mas... Não foi particularmente picado. Não, foi picadinho, foi picado. Pois, está bem, como todos os debates são, não é? Com os debates quincenais e ainda para mais este, em vez de ter negociações com a orçamento... Mas tendo em conta que sabiam a priori que iam ter uma reunião dali a poucas horas com o objetivo de alcançar um entendimento em torno da viabilização. Não, o tom, mas Pedro Nunes Santos, sabendo que ia ter uma reunião... Eu não te vou aqui a espicaçar e tratar-te de alguma forma mal para depois se pedir daqui a pouco para me espagar um jantar. Não, mas aquilo é calor, calor... Mas essa tem sido a posição assumida por Pedro Nunes Santos desde o início, não é? Não pode ser acusado de incoerência. Não, não. Por isso é que eu estou a dizer, ele... Desde setembro quem anda a dizer isto, não é? Ele está dentro de um coleto. Pedro Nunes Santos neste momento está dentro de um coleto. Se o Luís Montenegro está dentro de outro, não é? Não, não, se quisesse agora viabilizar o orçamento, seria muito difícil. O Governo também. Mas está, pronto, está. Mas, obviamente, que nas duas há caminho. E eu acho que esvaziou completamente a reunião quando Luís Montenegro diz a proposta irrecusável vai ser recusada mesmo antes de ser apresentada. É porque mantém uma das duas, pelo menos, ou as duas, mesmo que elas tenham alguma modelação, não é? Claro, claro. Havia uma forma muito simples disto ter sido evitado, que era Luís Montenegro dizer assim vamos pegar no IRS Jovem do Governo anterior e vamos fazer aqui umas alterações. Aí gostaria de ver qual era a resposta de Pedro Nunes Santos. Mas ele deu o aso que isso possa acontecer. Ao lembrar que o PS tinha no programa uma proposta de IRS Jovem mais abrangente. Certo. Vamos ver se é... Mais abrangente, mas afunilando só para os licenciados, não é? Não, 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 não. É pelo contrário. Ah, a proposta eleitoral, pensei que estavas a falar do que existe agora. No programa eleitoral do PS, a proposta que o PS tinha era alargar o IRS Jovem a todos os jovens, independentemente do nível de escolaridade. Sim, exato. Era muito mais abrangente que esta? Bem, do que esta, acho que não, mas porque limitava em termos de idades. Sim, mas o IRS Jovem tem limites de idades bem mais baixos do que o governo propõe. Mas que, aliás, é uma coisa que também foi referida no debate de hoje, não é? Que é, diz Montenegro, que já está mais ou menos estabelecido que a juventude acaba aos 35. Mas a questão é que não é progressivo, não é? Pois, a questão é aquele exemplo que o Pedro Nunes Santos dá ali durante o debate, não é? O 35 e o 36, não é? O que tem 35 paga de IRS 1.300 e tal e o outro paga 4.000 no final do ano tem 36, não é? Não, nada nos indica que as empresas digam, é, se vocês vão ganhar mais até aos 35, eu começo a contratar mais gente até aos 35 e vou baixar salários. Há um grande debate em torno do IRS Jovem, eu não estou sequer aqui a debater o IRS Jovem, nem as vantagens e desvantagens do IRS Jovem. Acho que não é aqui, não é a minha opinião que está aqui em causa. Eu só estou a dizer que, eu só estou a dizer, contamos muito com a tua opinião. Mas sobre o IRS Jovem não estou a dar sequer a minha opinião, só estou a dizer é que o PS tinha no programa eleitoral uma proposta bem mais abrangente para o IRS Jovem... Do que é que existe agora. Do que é que existe agora, não tão abrangente como a que o Governo quer. Sim. Mas para Montenegro é uma pergunta que é importante perceber agora, é se vale a pena, e ele já está a contar com isso, será melhor fazer eleições, será melhor ir para eleições, ou será melhor até mesmo um orçamento fiabilizado por André Ventura pelo Chega do que com este Pedro Nuno tão intransigente. E eu acho que Montenegro já está a fazer essas contas. É por isso é que este debate foi tão rasgadinho, é por isso é que as coisas estão já tão traçadas, não sabemos quais foram as credências que foram feitas, não sabemos qual foi a tal proposta irrecusável com que Pedro Nuno Santos saiu dali. Mas se Luís Montenegro está a calcular ir para eleições, tem que fazer uma coisa. Tem que fazer contas. Não, tem que sair desta reunião ou deste encontro dizendo eu fiz todos os possíveis. Certo. Porque sair para eleições com o ONU de que a culpa é do Governo... Não, o ONU tem de ser sempre a culpa do PS e da oposição que não quis, aliás ele disse com todas as palavras, com todas as letrinhas, o ONU de irmos para eleições é do PS que não quis o acordo que lhe propusemos e este acordo era um acordo irrecusável, portanto ele disse aí em termos de palavras fê-lo bem e por isso a partir daqui ele fica com luz verde para qualquer uma das coisas, ou ir para eleições e a culpa será do Partido Socialista e neste caso de Pedro Nuno Santos, ou a única alternativa que temos será André Ventura se ele estiver para aí virado e aí veremos como é que ele dá aquele passo do não é não. Como dizia o Vitalino Canas há pouco no Tira Taimas, André Ventura arrisca-se a ficar com o lugar de estadista nesta novela, não é? Também arrisca poder não ficar com 50 deputados nas próximas eleições. Pois, 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 pois. Não, nessa perspectiva, nessa perspectiva estadista de vir a ajudar a viabilização do orçamento do Estado, eventualmente também, na perspectiva da estratégia política de recear que uma ida a eleições possa ter como desfecho um resultado não tão bom quanto aquele que o Chega teve no último ato eleitoral. Sim, porque neste momento André Ventura também está a fazer muitas contas. Muitas contas de cabeça. Muitas contas ao que lhe vai custar, o que lhe podem custar as próximas eleições e dias, digamos que o lugar dele já não está. Está por minutos essa declaração de Luís Montenegro, depois do encontro com Pedro Nuno Santos. Entretanto, o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatuz, acaba de publicar uma entrada aqui no live blog em observador.pt com a tal proposta irrecusável que o Primeiro-Ministro fez ao líder do PS. O Governo propôs uma descida de apenas um ponto percentual no IRC em vez de dois pontos. a informação foi inicialmente avançada pela Serena, confirmada pelo Observador, junto de fontes do Governo, e foi ainda proposta uma modelação no IRS Jovem que teria custos superiores a 600 milhões de euros em vez dos mil milhões de euros inicialmente propostos. Falta ainda saber exatamente em que termos. E, Alexandre Machado, agora é contigo esta diferença aqui. Já se vinha falando no que toca ao IRC... Não achas que eu vou quase que fazer essas contas? Não, não, não já. Dizendo que Pedro Nuno Santos também tinha rejeitado qualquer modelação, não é? Pois tinha. Pois tinha. Mas começando então pelo IRC, já se tinha aventado esta possibilidade de o Governo aliviar aqui um pouco essa progressividade da descida? Portanto, deste ponto de vista não é propriamente uma surpresa passar de dois pontos para um ponto percentual? Não, em relação ao IRC, não me parece que seja propriamente assim um coelho tão fora do panorama a sair da cartola, porque era de facto uma das possibilidades, não é? Aliás, era uma das possibilidades que já se falou no campo das hipóteses que poderia haver neste capítulo do IRC. Em relação ao IRS Jovem, precisamos um bocadinho mais de informação, porque, enfim, corta aqui 400 milhões. Não, 400 milhões não é bem metade. Sim, mas para o retorno de 100 milhões. Pronto, ok. Também, enfim, como não somos jovens já, não é? Já com isto. Assim que está a avançar, que o que o Primeiro-Ministro vai dizer a seguir é revelar exatamente os termos da proposta irrecusável. E acabamos até de saber, já agora, este parênteses, afinal a declaração vai ser só às oito da noite, mesmo ali a coincidir com o início do jogo do Futebol Clube do Porto, Manchester United. E com os jornais, os canais jornalistas, não é? Pois, é o que interessa mais ao Primeiro-Ministro. A gestão mediática deste momento. Desculpa, estão a estragarem o início do Futebol Clube do Porto. Quero ouvir Montenegro, se é se calhar. Mas, enfim, tem mesmo que ser explicada, porque 400 milhões, enfim, só com os 400 milhões eu não consigo perceber a modelação que foi feita no IRS Jovem para perceber se, de facto, isto vai ou não ao encontro do que Pedro Nuno Santos quer. Ou, 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 não, não vai falar, não é? Desculpem. Não, estávamos a ver as imagens de Pedro Moçante entrar no Largo do Rato, mas são repetidas, portanto, isto já aconteceu. Foi da outra vez. Portanto, a modelação do IRS Jovem, a modelação do IRS Jovem, lá está, é preciso perceber qual é a modelação e a ver se vai no sentido do programa do PS ou não. Admitem a possibilidade do Partido Socialista e Pedro Nuno Santos vir ainda a aceitar esta proposta, partindo daquela ideia que há pouco aqui expressava-se a Alexandre Machado, que o facto de Pedro Nuno Santos não dizer nada nesta altura até pode ser um bom sinal, sinal de que, eventualmente, poderá analisar esta proposta. Ou, pelo contrário, depois de Pedro Nuno Santos ter dito que não aceitava modelações em resposta a uma declaração que havia sido feita pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Eduardo, que o PS está definitivamente fora desta negociação. Eu acho que pode acontecer, Pedro Nuno Santos estar agora com a sua equipa a ler com atenção esta proposta, quem sabe fazer uma outra contra-proposta, enfim, a dada altura estamos um pouco a negociar tapetes, mas pode acontecer, não é? Pode haver aqui... Estás a colocá-los no bazar da Turquia. Sim, quer dizer, no fundo, aquilo que nós temos assistido é exatamente uma negociação em que para já só houve uma proposta e uma contra-proposta, quer dizer, e uma nova proposta agora que nós não conhecemos. E sobre duas medidas? Sobre duas medidas, tudo gira em torno de duas medidas e, como diz o PCP, não se discute mais nada, não é? Não se discute o resto. Acho que temos que esperar para perceber se Luís Montenegro com a modelação do IRS Jovem consegue convencer também a opinião pública de que o IRS Jovem tem vantagens, porque eu acho que Luís Montenegro tem um problema de ter neste momento a opinião pública a começar a achar que esta história do IRS Jovem, de facto, não é grande ideia. Sim, grandes vantagens. Já há demasiadas pessoas e entidades a pôr em causa a eficácia desta medida, não é? Sim. Não é que o FMI nos toque muito quando ouvimos alguma coisa do FMI, pôs-me um pé atrás, mas não estamos a falar só do FMI, estamos a falar do Conselho de Finanças Públicas e estamos a falar de muita gente na Praça Pública que já explicou, muito bem explicado, o que é que isto pode implicar. E eu acho que essa saída era aerosa também para Luís Montenegro e para o Governo, modelar a proposta de tal forma que também pudesse, digamos, de alguma forma, fazer aqui um... Fazer chegar às pessoas. Sim, fazer aqui uma inversão de marcha em relação à proposta mais radical que tinha. Eu gostava de saber era se Pedro Nuno de Santos, a esta altura, ou Luís Montenegro, até porque atrasou um bocadinho aqui a entrada em cena. Estão a telefone? Não, com o Marcelo Rebelo de Sousa. Ah, achas que é uma conference call? Não, acho que pode ser uma chamada primeiro para cada um deles e depois pode ser em conjunto, porque não. Vamos só fazer aqui uma curta pausa neste semáforo político, voltamos já a seguir e vai juntar-se a nós o subdiretor do Observador, Ricardo Conceição. Até já. A energia tem impacto direto nas nossas vidas. A pensar nisso, o Observador desenvolveu em parceria com a Galp o projeto Energia Construir o Amanhã, para descodificar o setor da energia. Podcast, explicadores, dicas de poupança para empresas e consumidores e muito mais em observador.pt Eu sou o André Maia, sou o vosso humano de serviços e comigo está a nossa assistente digital, a Raquel. Olá, Raquel. Olá, André. Todas as semanas mergulho no lado mais incrível da inteligência artificial. Qual é que é a probabilidade de uma paixa na portinha? A probabilidade é muito baixa. Ih, aqui a quebrar o meu coração. Todos os sábados, às 10h10 da manhã, junte-se ao André Maia, ao João Rocha e Melo e à Raquel e conheça o Mundo Novo da IA no Máquinas que Pensam. E é como dizia aquela máquina. I'll be back. Este programa tem o apoio de TAP Air Portugal. Reino em Lisboa, apresentação no Porto. Almoço em Madrid, jantar em Lisboa. Pitch em Lisboa, champanhe em Paris. Como é que faço isto tudo? Faça ponto. Faça ponto aérea com a TAP entre Lisboa e o Porto, Funchal, Madrid ou Paris. Com alteração gratuita do horário do voo no próprio dia e fast track. Condições em flytap.com ou agente de viagens. TAP. Abraça o mundo. Vários estudos independentes mostram que a maior parte das pessoas não ganhou dinheiro com os PPR, Planos Poupança-Reforma, na última década. No fundo, estas poupanças serviram apenas para pagar comissões. Se o seu PPR não é rentável, transfira-o para uma instituição que lhe acrescenta valor. O processo é simples e mantém a antiguidade do investimento e todos os benefícios. Ponha o dinheiro a trabalhar para si. Saiba mais em casadeinvestimentos.com. O domínio da guerra. A China quer uma nova ordem mundial. Para isso tem que destruir a que existe. A segurança é o mais precioso dos bens. E os bens pagam-se. Para além da rádio, também nos pode acompanhar. Em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. Quando Putin começa a falar dos valores, eu ouço violinos. Com a música de violino, violinos, violinos. O domínio da guerra. Todas as sextas-feiras, às nove e meia, com a Maria João Simões e o Major-General Arnaud Moreira. Estou aqui a ver e temos tudo encaminhado para que a nossa empresa seja líder. Só nos falta uma coisa. O quê? Melhorar resultados? É mais simples do que isso. Falta falarmos com o nosso gestor Caixa para encaminhar a nossa candidatura. Pronto, agora sim. Faça a sua candidatura conosco. Torne-se PME a líder e veja as vantagens que a sua empresa terá na Caixa. Saiba mais em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado. A sua empresa cresce. A atribuição dos estatutos PME a líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos, S.A. registrada junto do Banco de Portugal, só o Nuno 35. Adivinha quem é que vai começar a trabalhar na minha empresa? É conhecido. Super conhecido. Mas famoso? É uma estrela. Cheio de energia, cria ótimo ambiente, produz como ninguém, super autónomo e tem muitos anos de experiência. Tipo quantos? Sei lá, milhões. Se tem uma empresa, ponha o solo a trabalhar para ela. Instale painéis solares e bateria ADP sem investimento inicial e reduz até 30% no consumo de energia. Se a ADP escolhe a terra... A minha empresa escolhe a energia solar ADP. Faça a sua simulação e consulte todas as condições em adp.pt barra empresas. A próxima estação vai ser assim. Dias mais pequenos, grandes looks, sapatos, uau! O meu espelho não aceita menos. E eu também não. No Amoreiras Shopping Center, a próxima estação está cheia de novidades. Surpreenda-se connosco e venha descobrir o Wow in Progress do Amoreiras. O Ponto Alto de Lisboa. Rádio Observadora, Tarde Política. Daqui a pouco, daqui a sensivelmente 10 minutos, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro vai fazer uma declaração ao país depois do encontro que teve esta tarde na residência oficial com Pedro Nunes Santos e com o Orçamento do Estado para o próximo ano em pano de fundo. Entretanto, já é conhecida a proposta que o Primeiro-Ministro apresentou ao Secretário-Geral do PS. Há-se mudanças nas duas propostas e medidas que se revelam em trave à viabilização por parte do PS. No que diz respeito ao IRC, o Governo propôs uma descida inferior à proposta inicial. Agora, um ponto percentual relativamente ao IRS Jovem. Há também uma mudança que terá um custo de 600 milhões em vez dos mil milhões inicialmente propostos pelo Governo. Vamos acompanhar essa declaração de Luís Montenegro. Às oito da noite, a hora também agendada para o arranque do Porto Manchester United, segunda jornada da Liga Europa. Arrumamos num instantinho, num salto até ao Estádio do Dragão, ao encontro do Ricardo Loureiro, que com o Pedro Fernandes nos vai garantir o relato e todas as emoções deste jogo aí no Estádio do Dragão. Ricardo, pelo barulho de fundo, percebo que há um ambiente grande em entusiasmo. Olá, boa noite. É o Pedro Fernandes. Grande abraço para todo o vasto auditório da Rádio Observadora. O Estádio vai estar cheio para este jogo cabeça de cartaz entre Manchester United e Futebol Clube do Porto. Jogo 500 aqui no Estádio do Dragão. Há 20 anos o Porto recebia também este Manchester United, vencendo na altura por duas bolas a uma, num jogo com muita história perante este colosso inglês, que está numa das piores fases da história da sua existência e tem inclusive o pior arranque da história na competição da Premier League. Rapidamente dizer que o Manchester faz quatro atrações para este encontro frente à equipa do Futebol Clube do Porto, contra a formação de Vítor Bruno, apenas com uma alteração em relação à vitória frente ao Oroca. Vamos rapidamente então para os outros. Porto com Diogo Costa na baliza. João Mário, Neu Pérez, Zé Pedro e Chico Mona, Nico Gonzalez, Alvarelo e Estóquio, Vanderson Galeno, Pepe e Samu. O M. United a jogo com o Anane. O Balizas depois nasce a ir para a direita à esquerda. O português Daló, meio relevado. E na zona defensiva, para Máticos de Lite e Lisandro Martínez. No meio campo, Casemiro, Cristiano Eriksen e Bruno Fernandes. A frente de ataque para Diallo, Marcos Rashford. E o homem mais adiantado, o dinamarquês, Kjöland. Como o jogador mais adiantado da armada inglesa. O árbitro germânico é Tobias Stiller. Terá como árbitro assistente desta partida ainda, Christian Hitman e Marcos Broch. Quanto ao quarto árbitro, Matthias Kjölenbeck. No vídeo-árbitro vai estar também o alemão, Bastian Dunker e Fedei-San. Jogo de cartaz, mas parece Champions. Nada mais, nada menos que 15 troféus entre estas duas equipes. 7 para Porto, 8 para o Manchester United. Vamos ter casa cheia no dragão para esta segunda jornada da Europa League. O Porto, com este novo formato, quererá vencer pela primeira vez nesta competição. Vem de uma derrota à frente ao Botão Cliente. E por isso, só evitar interesse no encontro desta noite. Estão lançados os dados para este Porto-Manchester United. Jogo da segunda jornada da Liga Europa. Relato aqui na Rádio Observador com o Ricardo Loureiro e o Pedro Fernandes. A partida começa às 8 da noite. Haveremos de rumar ao Estádio do Dragão um bocadinho mais tarde, tendo em conta que há essa declaração agendada do Primeiro-Ministro. Precisamente para às 8 da noite, vai dar conta do desfecho desta segunda reunião com Pedro Nuno Santos sobre o orçamento do Estado para o próximo ano. Faltam 7 minutos para essa declaração de Luís Montenegro. E aqui na Rádio Observador vamos retomar, já daqui a um minutinho, o semáforo político. Pinto Lopes Viagens. Damos novos mundos ao seu mundo. Com viagens em grupo, culturais e de autor. Pinto Lopes Viagens. São 50 anos de experiência pelos quatro cantos do mundo. Prepare-se para a aventura da sua vida. Visite-nos em pintelopesviagens.com e descubra toda a nossa programação. Dias de beleza no El Corte Inglês. Até 9 de outubro receba 20% em talão por compras de perfumaria, cosmética seletiva e espaço de saúde. Ou, ao utilizar a app, receba um desconto ainda maior. 30% em talão. São no El Corte Inglês. Loja Web e App. E o prémio de melhor banco do ano vai para o melhor banco, o BPI. O BPI foi distinguido como o melhor banco em Portugal em 2024 pela revista Euromoney. Banco BPI S.A. Grupo Caixa Banco. Ah, e a revista Euromoney também distinguiu o BPI em 2024 como melhor banco para PME e melhor banco digital em Portugal. Ah, pois é. Estes prémios são da exclusiva responsabilidade da entidade que os atribuiu. Vivemos um tempo em que o tempo é crucial. Está a contar. Evoluímos num ano o mesmo que nos últimos 10. Em 10 anos o mesmo que nos últimos 100. O tempo mede já não em segundos, mas em milissegundos. Está a contar na indústria, na agricultura, na saúde, na logística. E está a contar também para a sua empresa. Porque cada milissegundo conta, conheça as soluções de cloud e cibersegurança com a maior rede de fibra e melhor rede móvel para quando nada pode falhar. Vá a meoempresas.pt. Meoempresas. Tarde política alargada. Faltam 5 minutos para essa declaração do Primeiro-Ministro Luís Montenegro depois do encontro que durou apenas cerca de meia hora com Pedro Nuno Santos em São Bento. Em cima da mesa a proposta que o Primeiro-Ministro classificou de irrecusável, sendo que o tom do debate quinzenal desta tarde e a declaração que Pedro Nuno Santos fez no final, falando numa tarde com um tom inaceitável por parte do Governo, podem fazer crer que este encontro, ainda por cima tão rápido, pode não haver fumo branco. Ricardo Conceição, depois do que ouviste hoje, otimista, pessimista? Há pouco aqui na Rádio Observador disse que... Estavas otimista ainda. Diz que estava otimista, apesar das declarações públicas e do tom e da fleuma que... Mas há este texto agora de a reunião ter sido tão rápida. Exato. Não fazemos ideia do que é que terá acontecido. Sabemos já há promenores, mais promenores, sobre a proposta irrecusável que Montenegro apresentou a Pedro Nuno Santos. Resta saber se o PS a aceita ou não. Mas acho que continuamos aqui perante uma dramatização do discurso de parte a parte, porque ninguém quer perder a face nesta fase da discussão. Mas continuamos com aquela espada por cima de todas as cabeças, que é das eleições antecipadas e que é um cenário que eu penso que não interessa a ninguém e ninguém quer. Acho que nem o Chega, nem o PS, nem o PSD. Ninguém quer ir para eleições agora porque o resultado que poderá sair dessas eleições é completamente imprevisível. Ou, se fizermos contas, poderemos ficar mais ou menos na mesma do que estamos. Ou não. Ou o PSD a sair beneficiado com o castigo para o partido que puxar o tapete a esta atual situação que temos. Por isso, estamos aqui em gelo fino, gelo muito fino, em que toda a gente grita para cima, mas ninguém bate com o pé verdadeiramente com medo de partir o gelo e provocar aqui um desastre. Estamos na expectativa para o que irá o Primeiro-Ministro dizer às oito da noite, na declaração que fará ao país. Estamos de olhos postos nas televisões. Exatamente, e acho que fazer apostas nesta altura pode ser mesmo muito arriscado, mas com aquilo que sabemos, com aquilo que temos em cima da mesa, que é o acesso a estes pormenores que já aqui falaram, da proposta irrecusável, nas palavras de Montenegro, apresentadas a Pedro Nuno Santos, vamos ver e vamos também tentar perceber que relato faz Pedro Nuno, Luís Montenegro, da reunião que teve esta tarde com Pedro Nuno Santos na residência oficial do Primeiro-Ministro. Uma reunião de cerca de meia hora, a outra durou a volta de hora e meia. Portanto, qualquer vaticínio aqui poderá ser temerário, mas eu, repito, posso ter que comer aqui o meu chapéu à Rádio Observador, mas continuo a achar que o peso a pagar por não ter orçamento é tão, tão elevado e é tão, tão incerto para todos, que na hora da verdade, eu acho que vamos ter orçamento. O Governo propôs uma descida de 4 pontos percentuais no IRC em 3 anos e a tal modelação no IRS Jovem com um custo de 600 milhões de euros em vez dos mil milhões da primeira proposta. Soutora, para mim deve-me acrescentar aqui uma coisa, é que nós olhamos para isto e classificamos isto de drama, de novela, usamos estas palavras todas com um ar, com um tom depreciativo para classificar todo este espetáculo, todo este teatro. Mas tudo isto faz parte da vida democrática, tudo isto faz parte da forma de atuar dos partidos. Eu não vejo isto como algo negativo, não retiro daqui um toque negativo na forma como tudo isto, como este espetáculo, vou chamar-lhe assim, se está a desenrolar, porque isso também faz parte do jogo democrático e do facto dos partidos terem de afirmar junto dos seus eleitorados, afirmarem as suas propostas, afirmarem as suas ideias, é isso que é esperado dos partidos e que as defendam com unhas e dentes. Portanto, apesar de estarmos a viver um drama tipo novela mexicana, acho que tudo isto não é censurável. Vamos ver se há um final feliz ou não para essa novela mexicana ou se há uma segunda série, uma segunda temporada. A Alessandra Baixado quer falar sobre o IRC. Em meia hora, o Governo, o parçamento de 2025, 650 milhões. Vês como és rápida a fazer contas. Não, pronto. Mas, quer dizer, isto não é preciso, é só uma conta de somar, que é os 400 do IRS jovem, mais os 250 do ponto percentual que fará a menor do IRC. Porque os dois pontos custavam 500 milhões e agora um ponto, por cada ponto é 250.